Música São 6 horas 18 minutos de volta com o Manhã Noir e as principais notícias do dia. Música E agora vamos falar de economia e do quanto o mercado de comidas saudáveis tem crescido aqui na cidade. Principalmente na parte das comidas saudáveis e práticas, as famosas marmitas. Muita gente investiu nesse segmento, conquistou clientes e muitos já até largaram o emprego com carteira assinada para ganhar mais e fazer o que gosta. Vamos ver. A Meire é nutricionista, mas no consultório ela percebeu que cozinhando ela teria um bom mercado. Hoje atende pacientes também, mas uniu o útil ao agradável e hoje produz cerca de 40 marmitas por semana, todas saudáveis. O grande motivo aí é a procura da pessoa obter uma vida mais saudável, adquirir um hábito de vida mais saudável e também até pelo motivo da incidência de grandes doenças através mesmo adquirida por má alimentação. Aí eu acho que é um meio da pessoa estar ali adquirindo uma alimentação mais balanceada, equilibrada. E se tem muita gente produzindo, é porque tem muita gente consumindo também. O Alexandre é um desses clientes das conhecidas marmitas fit. Até 2013 ele era obeso. Um problema de saúde levou ele ao emagrecimento e hoje, cinco anos depois e quase 40 quilos mais magro, ele é ultramaratonista. E não dispensa uma comidinha saudável e prática. Facilita. A maior parte das vezes eu faço em casa, mas quando eu não faço, eu venho aqui e compro. Por isso ele está sempre aqui pela marmitaria da Jeane. Uma ideia que surgiu bem por acaso e que deu super certo. Deu muito certo, eu emagreci e as outras pessoas ficaram interessadas também do meu trabalho. As meninas que também faziam caminhada, malhavam e pediram para eu fazer para elas. Aí eu comecei a fazer. Aí com isso eu comecei a divulgar nas redes sociais. Outras pessoas que eu não conhecia começaram também a fazer pedido. Aí eu acabei largando o emprego para me dedicar somente à alimentação mesmo. Hoje ela produz entre 200 e 300 marmitas por semana. A comidinha dela não tem gordura, nem glúten e nem lactose. Por isso mesmo, o Alexandre também leva comida para a mãe dele, por uma questão de saúde. Eu levo para minha mãe porque em dezembro do ano passado ela teve pancreatíaco e foi para a UTI. Então o médico pediu para ela fazer uma dieta, seguir uma dieta. A risca, se não ela voltar para lá, então como ela não quer voltar lá, ela está comprando direto já com a Jânia. Existem vários pacotes, preços, um cardápio variado. Para a Rose, que também é uma das clientes, a praticidade é o que mais chama a atenção dela. Que come bem, de forma saudável e na hora certa. Ah, e ainda economiza, viu? A gente acaba economizando em tempo, em custo. Você acaba comendo em determinados locais, em outro momento em outros locais. E aí tem uma variação de preço, né? Então assim, ali você já sabe, já pode fazer um planejamento do que você vai gastar, né? Os teus custos. E o tempo, né? Que está prático, pegou, descongelou, se alimentou. Bom, mercado existe. Mas é preciso também formalizar o negócio. É aí que o Sebrae entra nessa história. Mas atenção, para formalizar empresas que mexem com comida, a exigência é maior. A formalização depende do tipo de empresa que o empreendedor vai registrar. Ele pode muito bem começar com um microempreendedor individual. Se ele começar com um microempreendedor individual, essa formalização aí, pelo menos para efeito de registro, emissão do CNPJ da empresa, ela é muito rápida. Em um dia você consegue. Na verdade, é questão de minutos. Você já consegue fazer a formalização. Só que quando você se formaliza, você tem que regularizar a empresa. E aí regularizar demora um pouco mais tempo. Por quê? Porque aí vem a questão de emitir inscrição estadual ou municipal, se for o caso, alvará de funcionamento. E aí é onde surgem as outras obrigações, que no caso do alvará, está de acordo com a legislação da vigilância sanitária, de acordo com as resoluções que existem. Em compensação, formalizadas, as empresas conseguem mais opções de crédito, atualizações, cursos e mais alguns empurrãozinhos no novo negócio. Primeiro é acesso a mais mercados ainda. Segundo é acesso ao crédito. Existe a possibilidade, a partir do momento que você está formalizado, você conseguir acesso a instituições bancárias, instituições financeiras, e com isso você expandir a sua empresa. E tem também toda a questão de receber apoio. Você pode receber apoio das empresas do Sistema S, incluindo o Sebrae, onde pode melhorar a sua gestão, onde pode melhorar o seu processo produtivo, onde pode melhorar o marketing da sua empresa. Então vários apoios você pode receber a partir do momento que você se formaliza. Então, se você já mexe com comida, pode seguir o conselho. O mercado das comidas saudáveis está crescendo, viu? E quem já largou o emprego formal para se dedicar nessa área, garante, vale a pena. É um segmento que é muito bom e a gente está seguindo nele, né? Está tentando se manter nele. Estamos na semana de comemoração da ciência e da tecnologia. Uma oportunidade que instituições como o IMPA e a Fiocruz têm para aproximar o mundo científico de você e de toda a comunidade. São diversas atividades especiais, inclusive para a criançada, no bosque da ciência. Vale a pena conferir. Observar a Amazônia mesmo sem nenhum conhecimento especializado já encanta. Imagina então olhar como os cientistas e ver a floresta como um banco infindável de informações. Entre essas árvores pode estar escondida a resposta para vários problemas. Compartilhar o resultado de pesquisas e aproximar o público dos pesquisadores é o objetivo da Semana de Ciência e Tecnologia. O Bosque da Ciência tem uma programação especial e gratuita de hoje até domingo. Bem, nós temos uma programação toda especial voltada para várias idades. Temos oficinas, demonstrações, temos jogos, diversos jogos que estão sendo desenvolvidos aqui para demonstrar o conhecimento científico. Todos os jogos, naturalmente, na área da ciência. A programação inclui exposições, palestras e visitas guiadas. A lista completa está no site do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. A Fiocruz também preparou uma agenda especial. Em frente à sede, no bairro Adrianópolis, estão painéis interativos explicando que o trabalho dos pesquisadores está na rotina e até dentro das pessoas. No caso das vacinas contra poliomielite e febre amarela. Nos dias 23 e 24, a Fundação vai ao largo de São Sebastião fazer exposições e homenagens à produção científica regional. O que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia quer é que a sociedade esteja atenta ao que é feito pelas instituições de pesquisa. Porque sem ciência nós não temos desenvolvimento. O país fica refém de outras instituições, de outros países que possam vir solucionar problemas ou vender tecnologia. E a gente pode produzir isso com a nossa inteligência, com o nosso potencial. A pequena Maria pode até não entender muito bem o mundo da ciência, mas se encanta com a biodiversidade amazônica e inspira os pais a valorizarem as pesquisas na floresta. O contato com a natureza é sempre válido porque a gente sempre aprende. E de uma outra maneira a gente começa também a preservar, né? Então, aprende a preservar. Então, o contato faz com que a gente aprenda e faz com que a gente preserve e cultive tudo isso que é a natureza que traz para nós. E o avanço do sarampo em Manaus está em tendência de diminuição. Os dados são do informe epidemiológico divulgado pela Prefeitura. Do início do ano até setembro foram registrados 8.169 casos da doença em Manaus. Desse total, apenas 4,61% se refere a setembro. Para você ter ideia, essa taxa em agosto era de 26%. Apesar disso, o número dos casos confirmados da doença subiu de 990 para 1.115. Vale destacar que parte desses novos casos confirmados são referentes a períodos anteriores, que só agora passaram por análise. O informe ainda destaca que as crianças menores de um ano foram as mais afetadas pelo sarampo, com 24,8% dos casos confirmados, seguido pela faixa etária de 20 a 29 anos, com 20,6% dos casos confirmados da doença. Se você ainda não se vacinou, procure o quanto antes um posto de saúde. Só assim podemos evitar novos surtos. E a gente tem falado com pouca frequência aqui das doenças causadas pelo Aedes aegypti, como a dengue, chikungunya e a zika. E de fato, o Amazonas apresentou uma redução de 52% desses casos, se comparado com o mesmo período do ano passado. Ainda assim, os números são altos e por isso a ciência vai às ruas fazer vistoria. O objetivo é evitar infestações do mosquito. Quem vê o William saudável assim, nem imagina o que ele já passou quando teve dengue. Muitas dificuldades para a pessoa, né? Na época eu estava trabalhando e eu tive até que largar o trabalho. Agora o industriário tem mais cuidado dentro de casa. Para ajudar a combater a dengue, a gente está disposto a ajudar, né? No que for necessário. Para não passar pela mesma situação, seu Benedito, além dos cuidados em casa, também cuida desta área do terreno. Se reúne aqui, a gente faz uma limpeza geral para não acumular. Porque a maioria dos moradores aqui tem filhos, por exemplo. Eu tenho um casal. Eles ali tem três, o outro do lado tem mais um, o outro do lado tem mais dois. E assim sucessivamente. De janeiro a setembro deste ano, já foram notificados mais de 2 mil casos de dengue. 100 de chikungunha e quase 400 de zika em Manaus. Em todo o estado, foram quase 4.700 registros, se somados todos os casos de infestação dessas doenças. E para continuar o trabalho de combate dessas doenças, a Censa começou a fazer um levantamento da presença do mosquito Aedes aegypti na cidade. Pelo menos 29 mil imóveis devem ser visitados. A maioria das denúncias que são feitas à Secretaria Municipal de Saúde são relacionadas a terrenos abandonados ou então lixos que ficam acumulados na rua. São mais ou menos 20 denúncias por mês. Depois dessa visita dos agentes de endemias, eles montam uma estratégia para continuar monitorando a infestação dos mosquitos nesses locais. Sendo que o principal objetivo é destruir, fazer tratamento ou fazer com que o morador cuide dos seus ambientes, certo? Para evitar esses criadores de mosquitos da dengue. A principal dificuldade desse trabalho é que muitos moradores não abrem as casas para que os agentes possam fazer a fiscalização. Pedir para que elas abram a residência para os agentes que vão estar todos identificados, né? A maioria deles estão em grupo, certo? Trabalhando não estão só, porque não tem como a gente fazer esse levantamento fora. Tem que ser dentro dos imóveis das pessoas, onde realmente tem o criador do mosquito. O trabalho de levantamento do mosquito vai até o dia 29 deste mês, em 63 bairros da capital. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com detalhes da prisão do professor suspeito de estuprar crianças em sala de aula. Ele voltou para a cadeia. A gente vai falar também da prisão de pessoas. Operação Cashback mais quatro indiciados tiveram a prisão prorrogada por mais cinco dias. Eu trago os detalhes em instantes, não saia daí.